Olá, meus amores! Tudo bem? Eu sou Cauim. Eu sou Yanin. A gente fundou a Coexiste, que é uma escola de caráter existencial. E nós somos os criadores e os apresentadores do programa A Verdade Está no Ar. E a gente está aqui para falar um pouquinho desse programa para vocês. Que, aliás, chegou no número 500. Sim! Nós estamos comemorando 500 programas A Verdade Está no Ar. Fomos convidados primeiro para fazer um programa de rádio, na Rádio Convenção de Itu. E nós ficamos cerca de dois anos fazendo esse programa. E era um programa que acontecia de quinta-feira à noite, eram duas horas de rádio, falando sobre o livro Um Curso Milagres. Era um programa que chamava Milagres Acontecem. E nós abríamos um texto aleatoriamente e, durante duas horas, conversávamos com os ouvintes sobre o texto. E eles faziam perguntas pelo MSN. Era um programa muito legal, interativo, super gostoso. Chegou um momento em que o programa acabou e esses ouvintes começaram a sentir falta. E começaram a pedir para a gente continuar de alguma maneira. Mesmo porque era uma interação que a gente tinha com o público, que era muito legal, né? E as pessoas gostavam e a gente também. É uma oportunidade de ter esse contato com as pessoas, né? É uma correspondência que não depende de nada presencial, né? Então, a gente coloca no ar e as pessoas chegam e a gente interage com elas e se relaciona com elas. Isso é muito legal. E a rádio proporcionava isso, né? Sim. E aí, nessa tentativa de continuar o nosso trabalho na rádio, a gente ficou pensando no que a gente poderia fazer. E o Marquinhos, o Marquinhos Toledo, que teve a ideia de começar um streaming, né? Uma live. É que, na época, não tinha live no YouTube. Nós começamos numa outra plataforma. Que ano que foi que começou? Eu nem sei. Até que, enfim, finalmente, nós estamos juntos. As nossas quintas-feiras de bate-papo, né, Camila? Puxa vida. Oi? De qual horário nobre? De qual horário nobre? As quintas-feiras. Na minha lembrança, 2011, nós começamos numa outra plataforma. E em 2013, eu acho que a gente começou a fazer no YouTube. Então, tudo começou no programa de rádio, que, aliás, nós fomos convidados para fazer esse programa pelo nosso amigo Padre Genival. Ele que teve essa ideia desse programa Milagres Acontecem. Ele que chamou a gente para falar sobre o livro Um Curso em Milagres, já que nós sempre, nós éramos estudiosos do livro. Nós somos estudiosos do livro. E disso que decorreu depois a live, o programa em vídeo. E aí, não mais estudando o livro, mas com conteúdos autorais. Desde o primeiro programa, A Verdade está no ar, sempre foi com conteúdo autoral. Nós temos uma proposta de relação com o mundo. Nós passamos a vida buscando coisas, querendo entender tudo, querendo entender a vida, querendo entender a existência, querendo entender o mundo. A gente se conheceu assim, lá em 1989, e a gente se conheceu olhando para isso, a gente se conheceu num grupo de estudos sobre esse assunto. Então, a gente sempre buscou esse entendimento. E depois de tanto buscar, nós encontramos muitas coisas. A gente chegou num lugar interessante, que nós precisávamos compartilhar isso com as pessoas. E aí a gente fez, a gente acabou, a gente fundou a Coexiste e gerou o curso A Verdade Presencial. E esse curso, para esse curso as pessoas começaram a chegar. E a gente gerou uma comunidade, a partir desse curso. Uma comunidade de pessoas extremamente interessadas, devotas e comprometidas com isso. E com as quais nós trabalhávamos muito juntos. Não são apenas alunos ou colaboradores dentro de um trabalho. São parceiros de vida, são parceiros de uma meta de trazer para o mundo essas soluções e essa consciência do que é, de fato, a vida, etc. E aí, essa comunidade, ela é muito rica de relacionamentos. Muito rica de temas. Porque os nossos relacionamentos são muito temáticos no que diz respeito à existência. Então, nunca faltou tema, porque a gente estava sempre trabalhando com isso, sempre conversando com as pessoas de uma forma muito íntima, muito profunda. E aí, a gente tinha uma intenção muito forte de trazer elementos para que esses relacionamentos pudessem ser trabalhados de uma forma mais intensa, de uma forma mais rápida, mais produtiva, mais eficaz e tal. Sempre comenta em elevar o nível de consciência, que é a consciência sobre si mesmo e sobre as relações. Então, esses temas nasciam naturalmente no nosso relacionamento com todos os alunos, com as pessoas que estavam sempre no nosso entorno, trabalhando em função disso. E, em torno disso, de todas essas coisas necessárias para se fazer todo esse processo andar, a gente conversava muito, nós dois sempre conversamos muito. E tem uma coisa que sempre nos acompanhou, que foi Deus. Me dá uma emoção muito forte quando eu falo disso. Mas é muito isso mesmo, entenderam? Eu sempre falo que a Verdade está no ar é um programa que traz uma degustação da Coexiste. Por quê? Justamente por conta disso que eu estava falando. Porque tudo que nós vivemos com todas as pessoas e entre nós, acabam gerando saltos na mente que a gente precisa compartilhar com todo mundo. Então, a Verdade está no ar sempre foi uma maneira de a gente alinhar com todos os alunos, tipo, o tema da semana, o que está sendo conversado, o que está sendo falado em aulas, o que a gente percebe que os grupos estão pedindo, que estão querendo entender. Então, a gente fica prestando atenção em tudo, em todos, as conversas que surgem entre nós. Então, a Verdade está no ar sempre foi um grande jornal, assim, contando o que está acontecendo na semana da Coexiste, sabe? É, uma forma de compartilhar com as pessoas e de trazer as pessoas para junto daquilo que nós estamos fazendo. Isso, aí vai todo mundo andando junto. Equalizar todo mundo, assim, sabe? Trazer todos os alunos para dentro de uma mesma página, sabe? E, inclusive, incluir o mundo nisso, porque a gente coloca isso para o mundo assistir. Então, é assim que surgem os temas. E aí, tem uma coisa que, na hora que a gente vai escrever, assim, Deus, como é que eu faço? Qual é a forma mais otimizada de trazer isso para o mundo e para todas essas relações que a gente vive todos os dias? Tem muito isso, né? Um período de silêncio. Sim, um absoluto silêncio. Qual é o tema que tem que ser levado ao mundo nessa semana? Parte, eu diria que as pessoas são a nossa motivação e o silêncio é a nossa fonte de escuta a partir de Deus. É no silêncio que a gente consegue saber, porque individualmente não seria capaz de ter esse tipo de alcance. Individualmente fica tudo muito pequenininho, mas quando a gente silencia a nossa mente e pede a Deus, não falta inspiração, não faltam respostas, não falta precisão, adequação, contextualização, viabilização, otimização e muita objetividade. É exatamente isso. Você que conseguiu? Sem dúvida são 500 programas muito inspirados. Muito. Muito. Nove anos no ar. Gente, bom, só de pensar nisso, a gente fica muito emocionada. Eu fico muito emocionada. Como é que você está chorando? Dá muita emoção. Sabe por quê? Nós começamos isso muito despretensiosamente, realmente querendo atender aos pedidos dos ouvintes do programa, da rádio e querendo compartilhar tudo o que a gente tinha, tudo o que a gente tem. E a coisa foi crescendo e desde o primeiro programa tinha plateia, as pessoas queriam assistir a gravação e a coisa foi crescendo tanto que a gente precisou até mudar de prédio. O programa Verdade está no ar foi um dos grandes motivadores da gente mudar de prédio, pegar um prédio maior por conta dessa plateia. E eu fico muito emocionada quando eu penso que durante nove anos não teve um empecilho para a gente fazer esse programa. Toda quinta-feira a coisa aconteceu. Acho que teve uma vez que faltou energia. Talvez. Uma vez. E mesmo assim nós terminamos o programa com luz de celular. Terminamos a transmissão pelo 4G e das outras vezes, às vezes acabava a energia, mas voltava na hora do programa. Enfim, sempre deu certo. Nunca aconteceu nada que impedisse realmente do programa ir para o ar. Então assim, eu sinto muita emoção, muita gratidão. Muita gratidão a Deus. Muita gratidão a todos que participam disso. É uma equipe que faz isso acontecer. E muita gratidão a todos os espectadores, todos que querem esse conteúdo, que querem mais verdade, querem Deus, querem saber sobre a existência. E eu sinto muita emoção, muita gratidão, muita alegria. E aquela esperança de que a gente vai ver um mundo curado, sabe? E tem uma coisa assim, quando a gente trabalha junto para fazer as coisas acontecerem, porque sozinho a gente não faz nada, né? Mas é mais do que trabalhar junto, sabe? É um alinhamento tão forte de propósito que as coisas são muito espontâneas. As coisas brotam, assim, nas pessoas de uma forma tão natural, tão alinhada com tudo que nós queremos realmente fazer acontecer, que as coisas acontecem mesmo, as coisas saem. Porque tem muita coisa para fazer para esse programa acontecer, né? Desde... Desde a gente conseguir escrever um roteiro, né? Até a divulgação disso em todas as mídias das quais a gente se utiliza. Toda a tecnologia envolvida, né? Textos, imagens, vídeos. Depois a gravação do programa, a transcrição do programa, que os programas são transcritos. E depois eles são também divulgados em outras plataformas que a gente tem também para aproveitar para divulgar todo esse contexto. As mídias sociais, stories, que a galera fica fazendo durante o programa, transmitindo os pontos altos do programa, as frases mais fortes, assim, eles transformam isso em imagens e em stories. E vão compartilhando com a galera, assim, meio que ao vivo, assim, né? E, assim, é uma galera, tem a galera fotografando, a galera filmando, enfim, tem um... É uma equipe mesmo trabalhando, só que é uma equipe amando. É que todos me marcaram. Não é à toa que ele fala que todos marcaram, porque para uma avena nascer, a gente precisa... A avena, a verdade está no ar, tá bom, gente? A galera chamou de avena para abreviar. Para ele nascer, muitas, muitas, acho que quase todas as vezes, coisas têm que acontecer na minha mente. Entende? Sim. Eu acho que, nossa... Eu acho que não teve uma semana que não houve um salto consciencial em mim. Eu não tive um salto consciencial para nascer um roteiro e para a gente poder apresentar juntos o programa. Então, são mudanças na mente muito fortes e eu não vou conseguir dizer qual mudança foi mais forte, foi mais importante. Porque, assim, a gente vive aquele... Eu, né? Agora vou falar por mim, tá? Eu vivo aquele tema, vivo muito, aí a gente entrega, depois a gente ainda fica com ele até o checkmate, né? O checkmate acontece... O programa acontece na quinta e o treinamento de professores, que é o treinamento mais avançador da coisa, existe, acontece no sábado à noite. Então, no sábado à noite ainda, a gente, como se termina de compartilhar num nível mais elevado, assim, porque são professores avançados, então a gente consegue ter uma conversa num outro nível. E aí eu entrego tudo que eu tenho e aí a gente vai para o próximo tema. A gente vai para o próximo tema. Inclusive, no domingo a gente já está escrevendo podcast, né? E aí já vai para o próximo tema. E aí eu já começo a viver o outro tema. Então, é muito vivido intensamente naquele período, aí eu vou para o outro tema, entendeu? Cada tema é como se a gente molhasse uma toalha, assim, sabe? Aí começa a torcer, vai tirando tudo daquele tema, assim, depois a gente se junta com os mais avançados, um pego do outro. Um pego do outro e torce mais até sair tudo, não ficar uma gotinha, é verdade. Todos os temas são muito explorados, assim. Mas aí a toalha secou, a gente catar outra toalha e molha de novo, entendeu? Eu preciso falar uma coisa. Eu acho que você tem muita coisa para falar sobre isso, né? Mas eu queria falar uma coisa. Os conteúdos, eles são muito profundos. São muito disruptivos, talvez, em relação às crenças que o mundo traz. Em relação a tudo que as pessoas estão acostumadas a ver desde que nasceram, tudo que elas aprenderam e tal. Mas, são conteúdos que traduzem o que todas as pessoas são, o que elas têm dentro do coração, o que elas têm na mente, o que elas têm dentro de si, o que tem a ver com a verdade sobre elas. Então, se tudo isso tem a ver com a verdade sobre elas, não pode ser difícil. Então, a dica é, não acredite que isso é difícil. Não olhe para um contexto aparentemente complexo, porque complexo é o mundo. A solução é simples. A solução está dentro das pessoas. A solução, Deus já deu às pessoas. Deus já criou a nós resolvidos. Entendeu? Nós somos resolvidos por natureza. Então, muitas ideias complexas que foram trazidas para o mundo, assim, mas é aí que está a complexidade. O que nós estamos trazendo não é difícil. Não é difícil porque traduz o que as pessoas são. Então, nunca ache que um tema que a gente coloca é difícil. Olhe para esse tema com uma sensação de propriedade. Sabe, com a sensação de que esse tema é teu. Você já tem isso no coração. Não fique com medo do tema. Pegue o tema para você e veja que você já sabia, você só teve que se lembrar disso, porque isso é você. Então, não pode ser difícil. Como aproveitar os conteúdos? São 500 temas para você estudar mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa que você pode realmente fazer para aproveitar esse conteúdo e conseguir recebê-lo. Que é, leva a sério, sabe? Leva a sério. Considera. Leva a sério o que foi falado. O que alguém estava falando, não tenha medo do conteúdo, porque ele já é teu. Leve o conteúdo a sério. Não ouça como se fosse mais uma teoria. Mas não. Nós estamos falando da sua vida, da sua existência. Nós estamos falando da sua realidade. Isso realmente é seu. Mas você precisa levar a sério. E aí existem maneiras sistemáticas de você estudar. Esses conteúdos foram feitos para serem estudados, né? Sim. Quando a gente escreve, a gente tem a certeza de que isso vai ser estudado por muitos anos. Por quê? Você vai... Cada vez que você ouve, cada vez que você assiste, né? Ou que você estuda esse programa, você aprende numa outra oitava. E se você assistiu os programas seguidos, vamos dizer assim, eles não é que eles tenham uma continuidade, mas você vai observar uma evolução na mente. Você vai observar que os programas começaram de um jeito e foram evoluindo. Evoluindo a profundidade, evoluindo a maturidade, sabe? Assim, eles têm uma evolução. Então, é uma boa prática assistir coisas na sequência. Para você ter um... Ir junto nesse amadurecimento consciencial que o programa Verdade Está No Ar oferece. Então, você precisa estudar os programas. Estudar. Assistir várias vezes, transcrever. Gerar dúvidas na mente, dúvidas que podem ser respondidas. Todas as dúvidas podem ser respondidas. Nós estamos aqui. Então, você pode nos perguntar tudo o que você quiser. Todo sábado, às seis da tarde, a gente abre a câmera só para responder perguntas no YouTube. Então, se você estudar o programa, todos os programas, qualquer programa e tiver dúvidas, entra no Coexiste Responde, pergunta para a gente. Nós estamos aqui para te ajudar a compreender tudo isso que nós colocamos no ar. Tudo isso que nós colocamos no mundo. Mas, para você aproveitar, para você conseguir receber e se apropriar desse conteúdo, leva a sério. Porque é verdade. É verdade. Tudo que foi falado é verdade. Então, leva a sério. Não tenha medo. E se apropria desse conteúdo. Procura experienciar. Procura praticar. Alguns programas têm muito passo a passo. Tem muita receitinha de bolo. Coloque em prática. Experimenta. Sabe? Testa. Faz qualquer coisa. Mas, leva a sério. Não deixa isso ser só mais uma teoria na sua mente. Pratique. E não pense que isso não pode ser aplicado no seu trabalho, nas coisas do mundo. Não. Onde você estiver. Na sua família, no seu trabalho, na balada. Onde você estiver, você pode aplicar todo esse conteúdo que vai mudar a sua experiência. Vai mudar a qualidade da sua experiência em todas essas situações. É outro nível de experiência. Não importa em que tipo de cenário você esteja. É outro tipo de experiência. Muito mais legal. Nossa. E que legal fazer falar disso. Obrigada por essa pergunta. Muito legal. Muito legal mesmo. Porque a gente quer que esse conteúdo seja muito usufruído mesmo. Que vocês possam usufruir ao máximo de tudo que a gente entregou até hoje. Esses 500 programas. De todo o coração. Todo o carinho. Junto com Deus. Muito inspirado. Para que você possa caminhar de uma maneira mais confortável nessa jornada. Como a relembrança do que nós somos. E contem com a gente. Sempre. Contem com a gente. E com Deus. Porque a gente conta.